Apenas para se ter uma breve ideia do que seja terceirização, até porque é o assunto do momento. Tramita no Congresso Nacional, hoje está no Senado, uma lei que regulamenta a terceirização. A controvérsia da terceirização, na versa, é justamente na natureza da terceirização. Até o momento, terceirizado é o serviço que não faz parte da atividade de fim de uma empresa. Imagine um banco, por exemplo, cuja atividade de fim é o empréstimo bancário, é o contrato de leasing, enfim, é a atividade bancária em si. Então nós pensamos, segurança é uma atividade bancária? Não é uma atividade bancária. Então é uma atividade meio, não é atividade fim do banco. Então ela pode contratar uma empresa terceirizada de segurança, onde os seguranças contratados por essa empresa terceirizada vão fazer a segurança bancária. E assim acontece com o serviço de limpeza, com o serviço de motoristas, com o serviço de transporte, enfim. É a mais variada gama de definição do que seja atividade fim e atividade meio. A controvérsia hoje é de que as empresas poderiam contratar serviços terceirizados, inclusive nas atividades fim. Até então, o que se vem entendendo na jurisprudência é que as atividades fins não podem ser terceirizadas, como por exemplo um caixa do banco. O caixa exerce a atividade fim do banco, ele está ali recebendo pagamento, trocando dinheiro, ele exerce essa atividade fim, não pode ser terceirizado. Com a lei atual, a necessidade, dizem que há necessidade, que se terceirize inclusive atividade fim. Então a partir daí surgem todas as controvérsias, como é que vai ficar os sindicatos, como vai ficar a questão do fórmula do pagamento, como é que vai se regulamentar isso. Mas para começar-se a entender a questão da terceirização, o princípio básico para se compreender isso é que terceirização até o momento são os serviços da atividade meio da empresa. Os serviços da atividade fim não podem ser terceirizados. Começa daí a dúvida sobre o projeto que tramita hoje no Senado. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever para nós, entre lá no nosso site e nós vamos ter o maior prazer em responder. Música